Música Oi gente, bom dia! Então hoje é dia 5 de setembro, estou a começar mais um vlog aqui para vocês E vou ter que dar uma alguma zona em casa Porque como se meteram as férias Eu não estive tanto tempo cá em casa Andei mais a passear e tudo Portanto eu nunca consegui terminar a limpeza, tudo é normal Já agora, ontem comprei isto num espaço de casa Diz-vos que fui lá e comprei isto E mais uma alfada e outra coisa E gostei de mostrar E como eu gravei ontem o vídeo Já te acompanhas para casa Já não consegui incluir tão cedo este vídeo E de certeza que depois me esqueço E já gostei de mostrar Gostou 49 centimos, eu comprei duas Por isso estavam bem baratinhas É um preço muito bom E então eu tenho muita coisa para te atrar Roupa para apanhar Porque está um tempo assim um bocadinho mais real E ela não seca tão bem Lixo para despejar Porque apesar de nós não termos enchido O lixo ficou por completo E ele já começa a cheirar Portanto é a dica para quem se vai mudar Mesmo vocês achando que Ah vou comprar um cachorro de lixo grande Assim só uma de lixo uma vez por semana Não funciona assim gente E é isso que eu vou fazer Portanto fiquem bem E venham comigo arrumar Porque infelizmente tem que ser Né gente E vamos lá Gente aqui eu tenho mochila Assim dentro deste coisinho Porque é mais fácil para aplicar E vou levar este sifo aqui Que é de higienização E diz que dá 99% de eliminação das bactérias E toda a minha máscara Porque senão a lixívia vai muito mal aos pulmões E eu leito muito a lixívia assim E se fidei na cortina da casa do banheiro Da banheira Porque senão ela começa a ficar Com aquelas manchinhas de baixo Até para tentar adorar Até porque está mesmo Jornada à casa do banheiro Com uma cortina que tinha a pauta lixo E que ficou o que assava Então é impreciso assim Né gente Pronto A parte é quase viria-me Depois do almoço Então fiz um receio de Ervilhas Branco Com uma faldinha de azitona só E tomate Pouquinho e pouquinho Mas sabem Estou feita a fim de peru E vocês podem ver aqui Esta tienda Né Porque eu estou a arrumar ali A despensa E quero que o meu número Faça o favor De decidir que sapatos Querem manter E quais os que podem Ixar para o lixo Porque eu tenho muitos sapatos De estilo da Primark H&M New York Que são assim Sapatos mais reales H&M não New York e Primark Que são assim Mais reales Um bocadinho Então alguns Já estão assim Mais feitos E eu continuo a guardar E acumular E acumular Aqui fica uma tienda E portanto eu quero arrumar Até porque já tem aqui Ele comprou Em Vila Tocando No Outlet Uma sapatilha Assim da Da Nike E outras que estão ali também E portanto eu quero Que ele arrume aqui Um bocadinho disto Eu pude lavar a minha almofada E ela não está secada Porque só agora É que abriu o sol E seca mesmo Mas é isso gente Vou continuar a tratar isto Estou a ver uns vídeos No Youtube Neste momento Porque eu não sigo Inês Rochinha Inês Ribeiro Houve uma altura Da minha vida Que eu as seguia Depois deixei-me identificar Com o tipo de vídeo delas Deixei-me a seguir Mas agora elas estão Só sendo vídeos de mudança E eu adoro essa temática Até porque Eu não estou bem aqui Mas a vida continua Sem mais ou menos Uma mudança E portanto Eu gosto dessa temática E estou a ver alguns vídeos delas E ainda bem que deixei-me Passar algum tempo Porque assim posso ver Tipo 4 ou 5 vídeos Seguidos Disso Portanto É isso gente Portanto Vou continuar a vigiar E o almoço Passa-se E é isso Até já Gente Então Bem-vos mostrei aqui uma coisa Porque ainda não tive a oportunidade De vos mostrar no quarto Não sei dizer que queria Alterar umas coisas Que foram umas coisas Mais ou menos bonitas Eu não sei se vocês Lembram muito bem De como é que estava antes Aqui o quarto Não tinha a cortina amarela Tinha uns tapetes amarelos Uma coberta Dependia da altura Porque Não estava assim Muito bem a comida Infelizmente A mobília continua Mesmo pelas razões Que já vos falei Realmente não queria muito Comprar Porque eu sei que vai estragar E como Ou se compra uma mobília Muito, muito boa Ou então Eu sei que se for uma Que se compre Tipo assim Mais acessível Ela rapidamente vai estragar Porque certa Ficou tipo Ela já estava bem Mas ficou péssima De estar aqui no inverno Eu nem quero imaginar E infelizmente Eu sei que Pelo menos tão cedo Eu não vou Não vou poder mudar Sério Com o bem E tudo mais E não se vai mudar de casa Portanto A mobília continuou O que não fica assim Tão bem Mas de resto Já alterámos aqui Umas coisas Portanto Eu vou mostrar Então agora Vou olhar a câmera E vocês vão ver Gente Esta é a área do quarto Não leiam ali Aquela roupa Que está ali Por arrumar Porque É o pé Que eu tenho que arrumar Não só eu Eu recuso-me a arrumar Já mandei a arrumar Ele não arrumou Então ele continuou ali E eu também queria comprar Uma caixinha assim Grandinha Daquelas de plástico Ou de cartão Para colocar em cima Do guarda vestidos Para colocar roupas Mais grossas Ou então Para poder fazer Aquela transferência De roupas de inverno Para verão Visto que nós só temos Estas duas coisas Para armazenar roupa E eu já não tenho muita Mas eu também tenho aqui Umas coisitas minhas E está super desarrumado Por causa dessa razão Tenho que arranjar urgentemente Uma caixinha Então como vocês podem ver Temos estes candeiros Aqui que são muito fofinhos Cinzentinhos Têm um de cada lado Da cama Como veem Um brilho Infelizmente é mesmo É horrível Mas lá terá que ser Depois eu gostaria De pôr uma branca Ou uma cinza São as cores que eu mais gosto De mobília Temos dois tapetes Eu não gosto muito De tapetes no quarto Não sei porquê Eu não aprecio E então só optei Por ter dois Um de cada lado Da cama Para que se possa sair E não colocar logo Pai no chão E optei por manter aqui Sem nenhum Portanto é melhor E o segredo É que estes tapetes Foram comprados Na secção de casa de banho Porque eles têm esta parte Que é antiaderente Mas eu acho que eles ficam Muito bem aqui no quarto E é muito bom Porque a Candy Aquela menina ali Adora andar a correr Pelo quarto E de vez em quando Faz assim umas maratonas Pela casa toda E tudo que não seja Assim cadeira Bem ao chão Ela arrasta E fica tudo desarrumado Depois a coberta É esta aqui Que vocês viram Que eu comprei Ela é assim Um cinza azulado Portanto Pronto Fica bem por causa De ser casal E dizer Na realidade Isto é o quarto De uma namorada E ter que ter Corvo Dele Tenho aqui Esta almofadinha Aqui Eu gostava De ter uma Com as coisas escritas Mas por aí Já está ótimo A minha adquisição Recente Que eu estou Tão entusiasmada Que agora Outro ano E tudo Começo a chamar por ela E como podem ver Nós trocamos aqui As cortinas Não são cortinas novas Gente Eu não comprei cortinas novas A minha madrinha Que tinha estas cortinas E ela alterou E elas Estavam mais ou menos Estão aladão Porque pelas razões Que eu já vos falei Aqui as coisas Estragam mesmo muito Ganham mesmo Muito umidade Agora no verão não Mas no inverno Mesmo ali em cima E tudo fica com umidade E então Assim Se estragar Não há problema Vão para o lixo Entendem E não há problema Aqui em cima Eu tenho esta caixinha Também Não sei se vocês já tinham visto Que vai com as cores Aqui do quarto Cinza Azulado E tudo Fica muito fofinha E de onde É este aqui o quarto Ali a desarrumação Das alterações São estas alterações Mas acho que está bem bonito Ah E ali tem sim Uma coisinha Que neste momento Está ali descolado Mas vocês já veem Digam lá Eu acho que fica fofinho Eu queria colocar Ali em cima Algo Tipo Não sei Se umas iniciais Dos nossos nomes Qualquer coisa Assim também Para enquadrar um bocadinho Porque isto A casa alugada Tipo Uma pessoa Tinha receio De poder pôr Qualquer coisa E não pode pôr Realmente como é O nosso gosto Principalmente Porque não se chama A casa alugada Muito tempo Espero eu Da verdade Sabemos que sim E então Eu gostava de colocar Ali algumas iniciais Ou uma fotozinha Tipo Uma multura Ali no topo E acho que assim Ficou engraçadinho Tipo Não chegou para fazer Daqui a lado Mas acho que está Giro na mesma E É isso gente Está aqui as alterações No quarto Gente Jantarzinho Vai ser sopa Que tem batata Cenoura Peringela Alho E cebola Mas tem aqui Os legumes salteados Com legumes Da estação Portanto tem Peringela Tomate Pimento E cenoura Temos ali Acompanhamento Bacon E algum Dos bocadinhos De salsicha E propino Vai ser este O nosso jantar E já estou a usar Aqui os coisinhos Novos Olá gente Bom dia Então Outros dia Dias Se tem Uma pressão Aqui Pelo zudinhos Porque Antes de continuar Com o vlog Que normalmente É bem humorado Eu normalmente Não passo grandes Problemas Eu quero deixar Só aqui Um parênteses E dizer Que eu estou Com A desejar A maior sorte Do mundo Para toda a gente A passar Com o furacão Irma Porque eu sei Que vai ser Um furacão Bastante complicado Se não sabem Do que é que estou A falar Só mostro Como as notícias Não estão a passar Da melhor forma Mas provavelmente Já porque já Se terá passado E já haverá destruição Então as televisões Já vão falar muito dele Mas neste momento Eu pessoalmente Ainda não ouvi Falar grande coisa dele Só descobri na internet Estava a procurar E descobri E estou muito preocupada Porque eu bem me lembro Da destruição Que o Catarina fez E Ele está a ser comparado Com o Catarina Não é gente Não sei se já repararam Ele é de categoria 5 Ou se tiveram O que tinha de falar Ou está neste momento Em que o Catarina Já teve 4 em 5 Está a atingir Daqui a 4 horas Atinge o Caribe Portanto Desejo muita sorte Essas pessoas Estão a passar por isso Nós temos que nos Conscientializar um bocadinho Para isto E nunca fez mal Ter compaixão Pelo outro E eu acho sempre Que é bom Nós sejamos As nossas espécies Independentemente As pessoas Na realidade Não saberem Mas só a luação De ser tocada É como um cara Na Europa Quando há aquele De turismo Que estamos a ser Assombrados por ele O facto de Um país Ou alguém do país Mesmo nós Me conhecendo Desejar a maior sorte E desejar que Tudo corra pelo melhor Ajuda sempre Quem é afetado Pelo menos Eu acho isso Portanto Eu estou com A torta por eles Já muita força Espero que corra tudo pelo melhor E que realmente Ele diminua A força Em vez de aumentar Porque se ele passa Para 6 Eu nem quero imaginar Mas é isso gente Espero que vocês Daí também Pensem um bocadinho Desejar em força Porque eles já estarão A reconstruir Quando eu publicar Este vlog Eu penso que ele já Terá extinguido Deus me disse Ele ainda continua Não é ativo Ou como é que Se utilizam os termos corretos Mas vamos torcer Por toda a gente Que passou por ele Para que tudo Fora o melhor Que não haja grandes mortos Nem grandes destruições Mas infelizmente Pela questão de dizer Vão haver Mas é isso gente Portanto vou tomar Uma pequena uma assim Para me preparar Porque depois vou para baixo Tchau 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 Bom dia gente Então hoje é sexta-feira de débito de setembro Vou começar agora a arrumar Já estou é pequena mas death como vocês tiveram a oportunidade de ver E é isso basicamente Vou então começar porque sinal Aquilo é demora um bocadinho Eu não me pus a pé tão cedo de quanto eu queria, eu acordei eram 8h20 e eu queria acolá-lo pelo menos às 8h mas está tudo bem, portanto vamos a arrumar e é isso gente se por exemplo tiverem a ver este vlog e quiserem arrumar em conjunto ponham só o vlog todo a dar e vão arrumando ou posem-no agora e continuem a arrumar, sei lá, eu faço muito isso, tenho muito hábito de ver vídeos cá do youtube, principalmente quando estou a arrumar e alguns deles até escolho dedicados à limpeza, por exemplo, o que eu vou ver agora enquanto vou dar uma arrumação é o da Meg Love, acho que é assim que ela se chama que ela é americana, mãe de dois miúdos, um miúdo e uma miúda e ela faz vídeos tipo de cleaning e coisas assim, diz bom dia bom dia e é isso gente, vou arrumar, portanto venham comigo ou quer dizer, até já, porque estou a gravar a arrumação, porque sei cá já, eu não te acabei de chegar a cá, eu sou muito menos 20 bom então, tenho minha anima, é que ela já está há muito tempo sozinha que a minha mãe tem estado em casa então ela só tem companhia de manhã com a minha mãe fazer o jantar também é tarde para mim como namorada e eu durante a tarde não vos disse nada porque basicamente, gente, estive em baixo hoje estive num dia de não estive triste não vou utilizar o termo depressivo porque as pessoas usam esse termo sem justificativa porque não é isso na realidade, depressão, doença mas estive em baixo, por causa da questão profissional de não estar a sentir que estou o suficiente de não estar a arranjar o tempo de emprego que queria, tipo nas férias, onde as férias fico mais em baixo na pessoa agora saem os elevados para os anos leitivos e isso, coisa bem, o poder está a trabalhar já trabalhar sem sítios decentes vindo de férias e começar a trabalhar e isso não acontece, então foi um dia não para mim de qualquer das formas já estou mais contente porque fui trabalhar meia horinha agora dar uma saudade para uma menina e o facto de estar a ajudar a desenvolver-se deixa-me sempre muito feliz portanto é isso vou terminar então o vlog por aqui vou terminar o vlog por aqui espero que vocês tenham gostado apesar de terem uma desabafos mas eu acho que independentemente de sermos youtubers ou fazermos isto próprio e não fazermos sempre é importante nós transmitirmos aquilo que somos e gente, o que eu passo para vocês e aquilo que eu vos digo, deixo-te de dizer é o que eu sinto, é o que eu sou não estou a mentir nem a fazer de conta que eu tenha um subscritor uma única pessoa a ver que tenho mais que ser sempre eu e vou falar às pessoas que estou no youtube a trabalhar e que se mantêm eles mesmos, desculpem isso sem valor portanto espero que vocês tenham gostado se gostarem deste vlog também tenho aqui abaixo sobre qualquer uma das coisas que eu gostei a passar neste vlog se vocês gostarem de mim não se esqueçam de subscrever e se não gostarem, subscrevam não mesmo porque mais ou menos odeio no mundo não estou a brincar fora de brincadeiras se vocês gostarem de subscrevam ativam as notificações e gente, se vocês não gostarem de algum estilo de vídeo imaginem que vocês só gostam de vlogs ou então só gostam dos outros vídeos ser vlogs vocês podem subscrever e simplesmente não ver os outros mas isso não vos tira direito ou vontade de subscrever portanto é isso gente, beijinhos fiquem bem e eu vou agora da minha amiga aquela garota que está ali fora conseguem ver aqui assim até já sou eu Nina e eu vou agora eu vou agora tchau